Música O presidente do TCM, Joaquim de Castro, participou da solenidade de posse da nova diretoria da Federação Goiana dos Municípios. O prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, foi reconduzido para o cargo de presidente por mais dois anos. A FGM representa 80 municípios no estado. Haroldo disse que vai trabalhar para melhorar o transporte escolar nas cidades e aumentar a receita dos municípios. O presidente destacou também as parcerias com o TCM. Vamos continuar o nosso trabalho técnico, o trabalho de qualificação da equipe técnica, ressaltando aqui a boa parceria que nós temos com o Tribunal de Contas dos Municípios, que nos ajuda a qualificação e orientação técnica, fazer os seminários, os workshops. Nós temos feito aqui em Goiás justamente nesse sentido, procurando cada vez mais aproximar o Tribunal de Contas dos Municípios do gestor, do prefeito, não só fazendo encontros, mas naquilo que a gestão municipal precisa do Tribunal de Contas. Muito mais, como você mesmo disse, o papel de educar, de instruir, de mostrar o caminho do que um papel punitivo. Porque isso é o que a gente precisa hoje. A gente precisa que a gente tenha instituições que nos apontem o caminho, que apontem para os prefeitos, os vereadores, o caminho, para que a gente possa dar solução para esses problemas que afligem toda a nossa população. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.